O Hezbollah diz que quatro combatentes foram mortos nos mais recentes ataques de Israel, as estruturas do grupo xiita, apoiado pelo Irão, no Líbano. Israel diz ter respondido a disparos de retilharia depois de fogo cruzado entre os dois lados da fronteira. As forças israelitas estão em alerta máximo para uma escalada de violência com o Hezbollah depois de um dos principais líderes do grupo palestiniano Hamas ter sido morto num atentado em Beirute. A morte de Saleh Al-Harouri, o mais importante membro do Hamas morto desde o início do conflito em Gaza, há quase três meses, foi atribuída a Israel, apesar de não ter sido reivindicada qualquer responsabilidade. 24 horas após o ataque, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse num discurso que Israel deveria esperar uma resposta e um castigo e avisou que se o inimigo pensar em travar uma guerra contra o Líbano, terá um custo muito elevado. As tropas israelitas que combatem na faixa de Gaza foram vistas a reagrupar-se e a reabastecer-se no sul de Israel, numa altura em que se registram fortes combates no centro e no sul do território controlado pelo Hamas. A ofensiva aérea, terrestre e marítima de Israel em Gaza já matou mais de 22.300 pessoas, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Os combates intensos em Hanyunis e arredores no sul de Gaza continuam há vários dias. Israel diz que um caça do Tzahal atingiu um complexo de produção de armas da jihad islâmica. A ONU diz que um ataque a um indifício do Crescente Vermelho matou cinco pessoas.